Nesta aula veremos o template que será utilizado para a modelagem de superfícies e exploraremos a interface. Navegando pelo ambiente de trabalho e conhecendo as ferramentas de criação e edição de superfícies. Vamos à aula então. Ao abrirmos o Inventor, somos direcionados para a tela inicial do software. Nesta tela podemos abrir os últimos projetos salvos, escolher o template no qual desejamos trabalhar e até mesmo configurar templates. No grupo de ferramentas Launch, clicamos em New. Nesta janela temos todos os grupos de templates que podemos utilizar. Trabalharemos no sistema métrico, então clicamos em Metrack para habilitar os templates configurados para este sistema. Quando trabalhamos com superfícies, estamos modelando uma peça e os templates utilizados são estes. Veja que temos template específico para a criação de chapas e o padrão para as peças em geral. Para o sistema métrico, o Inventor fornece os templates já configurados de acordo com a norma DIN ou configurados para milímetro de forma mais abrangente. Utilizaremos o template standard mm.ipt. Portanto, modelaremos em milímetros e o arquivo salvo terá a extensão .ipt. Veja que fomos direcionados para o ambiente de trabalho em 3D, aba 3D Model, onde se encontram as ferramentas para criação e edição de superfícies. Antes de falarmos sobre elas, falaremos sobre o processo de criação de uma superfície. Para modelar a superfície, clicamos em Start 2D Sketch e escolhemos um plano de referência. Note que fomos direcionados para a aba Sketch, onde encontram-se todas as ferramentas para o desenho do formato do produto. Perceba que são as mesmas ferramentas que utilizamos para a modelagem de sólidos. Para sair desta aba e voltar a 3D Model, clicamos em Finish Sketch. Clicando nesta seta, podemos escolher os grupos de ferramentas que aparecem neste menu. Devem estar visíveis os grupos Surface e Plastic Part, que contém as ferramentas que usaremos durante o curso. No grupo Surface, temos as ferramentas Statch, Patch, Trim e Stand, que destinam-se à criação e à edição de superfícies. Usaremos também Sculpt, Replace Face, Repar Bodies e Thicken Offset, que permitem a interação entre superfícies e sólidos. Muito bem, concluímos esta aula onde conhecemos o template que usaremos para modelar superfícies, o ambiente de trabalho e as ferramentas de criação e edição de superfícies. Apoio, note a descrição de superfícies. Muito bem, concluímos isto. O que é isso?